É hora de dar as mãos É hora de dar as mãos Numa corrente vermelha E a luta e conquistar Cada coração É hora de avançar E erguer nossa bandeira Deixar o coração mandar Chegou a hora da decisão É hora de dar as mãos Numa corrente vermelha E a luta e conquistar Cada coração É hora de avançar E erguer nossa bandeira Deixar o coração mandar Chegou a hora da decisão Deixa entrar o sol na liberdade E a mudança vem aí A esperança tomou conta da cidade É a nação vermelha É hora da gente agir 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 É hora da gente O que é isso?